Olá pessoal, tudo bem? Sou Dorival Vieira, auxiliar de leitura da Biblioteca da Fábia de Cultura Sapopemba e essa é uma atividade de interface, interface com as artes. O que é essa atividade? É quando o educador propõe uma pesquisa junto à equipe da biblioteca para falarmos sobre um tema ou sobre uma personalidade. No caso agora, vamos falar de Gilberto Gil. Música Proposta pelo educador Júlio, do ateliê de violão. Gilberto Gil, cantor, compositor, foi ministro da cultura, nasceu em 26 de junho de 1942 na cidade de Salvador, capital da Bahia. Ainda bebê, sua família decide morar na cidade de Tuasul. Lá, vive até os 10 anos, ouvindo os sons dos sanfoneiros da região. E aí, ele se desperta para a música. Retornam para a capital, o menino cresce, se torna jovem e os ritmos musicais repercutem em sua cabeça. Os sons da sanfona de Luzon Zarga, os acordes do violão de João Gilberto e a Bossa Nova e as músicas dos Beatles. Todos esses elementos contribuem para a carreira do Gilberto Gil, mas contribuem ainda mais para uma formação de um movimento liderado por ele e também por Cartão Veloso, chamado de movimento tropicalista. Foi o movimento tropicalista. E o que foi esse movimento? Foi um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira de um modo geral em todas as áreas. As suas músicas, cantadas por eles e por outros grandes artistas, tinham uma mistura de rock, bossa nova, samba, rumba, bolero e baião. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os pastos do ar Soltei os cigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e em morrer Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal Para matar o meu amor e matei As cinco horas na vida circulam Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e em morrer Mandei plantar Folhas e sonho no jardim do sol As folhas sabem procurar As mudanças não eram só nas músicas Há também em suas roupas Roupas coloridas, estilo hippie Que eram extravagantes para alguns Suas músicas poesias Mas também traziam reflexões Sobre o momento político em qual estavam vivendo O movimento libertário por excelência Foi reprimido pelo governo militar E culminou com a prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso Em dezembro de 1968 No ano seguinte, os dois foram enviados ao exílio na Europa Fim do movimento? Sim Porém, todas essas mudanças Ficaram marcadas para sempre Na cultura brasileira A revista Isto É publicou uma reportagem sobre você Se torna o que eles chamam de secretário de cultura da cidade do Salvador Presidente da Fundação Gregório de Matos E eles intitulavam a matéria assim O tropicalismo no poder Você não acha engraçado como essa palavra é Pregnante, como ela permanece É muito diferente mesmo Hoje a gente Aquela coisa do tropicalismo foi um jogaço E para mim, então, mais do que Eu tenho a impressão que mais do que para todos Eu e Gal, especialmente Gal, então, que era só cantor Mas acho que mais você mesmo, no fundo E eu, até mais eu Foi uma coisa só de paixão absoluta Pela expressão, pela coisa da música Pelo compromisso com a sedução mesmo Os lugares onde a gente chegou Os problemas que a gente teve que enfrentar de cabeça e tudo Me surpreenderam E eu vi que para você muito mais Porque o simples fato de esboçar aquilo Já parecia quase que impossível para você Você reagiu mesmo fisicamente Muito Você talvez um pouco mais do que eu Já tivesse algumas ideias Quer dizer, já um elaborar estético Você sabia um pouco da coisa do cinema Dos movimentos do cinema A Nouvelle Vague era uma coisa que lhe interessava O cinema novo era uma coisa que lhe interessava E você tinha a comparação As personalidades em jogo e em choque No conjunto das ideias todas E mesmo de filosofia e tudo Você tinha um pouco isso E eu não tinha nada disso Você não tinha projeto de intelectual Nenhum Mas em compensação você tinha mais interesse E hábito de pensar sobre a política Do que eu Desde a escola Quer dizer, tanto que os aspectos políticos Que resultaram do tropicalismo Você previu muito melhor que eu É E eu previ mais os intelectuals Digamos assim, os filosóficos Exatamente Ou estéticos Estéticos, é E você previu melhor os políticos Eu acho que hoje é outra coisa Eu não tenho muito Parece que não é uma linha Não é a linha que veio Do lado político Naquela época Que veio dar nisso Talvez mais a linha estética Ou filosófica Do tropicalismo Que veio a ter a dar nessa política Nesse interesse pela política Exatamente isso que eu acho É o que é É a revolução estética E de costumes Seria justamente o lado menos político Que o tropicalismo provocou É que dá a possibilidade Digamos, de uma política alternativa No Brasil Que é onde eu quero me engajar É outra É isso É o resultado da revolução tropicalista E não o tropicalismo no poder É outra coisa Pessoal, é isso E mais informações Eu quero passar dois sites Para vocês aqui www.tropicalia.com.br E o www.ebc.com.br E assim que nós retornarmos A nossas atividades na fábrica Quero que vocês compareçam Na biblioteca Que a equipe nossa da biblioteca Irá mostrar alguns livros Que falam sobre a tropicalia E também de Gilberto Júlio Muito obrigado E até lá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeito